Há muito tempo, os mares de One Piece tremeram perante o clangor de duas lâminas. Os Echos, de um duelo, viajaram pelos quatro mares e se tornaram lendários. De um lado, a lâmina negra mais forte. E de outro, uma lâmina tingida em tons vermelhos. A maior dúvida que fica é quem venceu essa disputa. Mihawk vs Shanks é um dos maiores acontecimentos da grande era dos piratas. E agora, você quer a resposta definitiva de quem é o mais forte. Mas, eu trago apenas mais dúvidas que vão bagunçar as suas convicções. Quem vence? Mihawk ou Shanks? Quer saber mais sobre essas duas lendas do mundo de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosos. A gente vem, comece esse vídeo perguntando pra você. Quem vence? Shanks ou Mihawk? Quem é mais poderoso? Já coloca aí nos comentários. Esse vídeo trouxe fatos muito legais colocados ao longo da série. Entrevistas em SBS sobre o autor dando dicas de quem é o mais poderoso. Quem supera quem em determinado tipo de luta. Então assiste até o final porque tá muito legal esse vídeo. Eu tenho certeza que ele vai bagunçar mais a sua mente. Eu não venho aqui pra dar resposta. Eu venho pra deixar as coisas mais confusas. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se você já é inscritão da pior geração, dispara o like pra dar uma força. E agora com vocês, tudo sobre Mihawk vs Shanks. Então vamos lá pior geração. Precisamos começar quebrando alguns mitos. Porque é muito fácil de se pensar que o Shanks ele é o mais forte. Tudo isso porque a história simplesmente o mostra muito mais impressionante. Se você olhar para o valor de fácil, o que a maioria das pessoas faz. É muito fácil entender porque Shanks geralmente é visto como o mais forte pela maioria dos fãs. E eu não quero mudar esse seu pensamento. Eu só quero adicionar novos. Sobre como Oda é muito bom em construir ambiguidade. Então vou trazer aqui muitos fatos do mangá, data books e respostas dadas pelo autor e entrevistas. Para você chegar a uma conclusão. Comecemos falando então de Mihawk. Detentor do título de o espadachim mais forte do mundo. Conhecido como o caçador de marinheiros. Em um de seus livre cards. É mencionado como Mihawk está esperando um espadachim que supere até mesmo seu rival Shanks. Em um SBS, Oda também listou Mihawk ao lado de Barba Branca e Shanks como lendas do mundo The One Piece. Colocando eles pelo menos próximos um dos outros. Seja em poder ou em fã. Ignore essa parte aí da virilha na pergunta. A parte importante é o Mihawk junto de lendas. Mas bem, continuando. Um equívoco geral sobre Mihawk vem da Guerra de Marne Ford. Onde ele acabou lutando apenas com o capitão de divisão do Barba Branca. No caso, esse seria o Vista. E também teve aquela cena com Josu, o diamante que parou o seu golpe. Mas é preciso entender e notar galera. Que a luta deles foi principalmente fora de cena. Não vimos Mihawk usar nenhum ataque nomeado. E nem sabemos o quão sério ele estava em sua luta. E a luta em si terminou abruptamente. Sem mencionar que Marne Ford é bastante inconsistente. Quando se trata de escala de poder em retrospectiva. Porque você tem um Luffy com um tronco na frente de três almirantes e saindo vivo. Mas continuando. Sabemos que Shanks ganhou fama devido aos seus duelos de espada contra Mihawk. Que também são considerados lendários. Quando o Edward Newgate fala sobre eles. Ou seja, apesar de Shanks já ter uma recompensa de 1 bilhão 12 anos atrás. O Mihawk já era uma lenda dos mares. Ele estava na execução de Roger 24 anos atrás. Então nesse período ele já devia ser bem relevante. Um dos fatos mais curiosos. Que até apaga um pouco a questão de Marne Ford relacionada a Mihawk. Surge até no capítulo 1558. O status de Yonkou. Embora isto seja fortemente amarrado pela força do imperador em questão. Existem outros requisitos a serem alcançados. Como ter o seu próprio território e uma grande frota. Mihawk carece de ambos. Ele tem a força mas não tem território e uma frota. E esse capítulo em questão confirmou que Mihawk não é um imperador. Porque ele simplesmente não tem interesse em ser um. Ou seja, ele tem a força mas não tem o restante. Por fim o capítulo 1558 também dá uma resposta definitiva de que Mihawk é um espadachim melhor que Shanks. E porque é necessário Oda inserir o óbvio escrito preto no branco. De Mihawk ser o espadachim número 1. Por conta do Zoro. Sim, Shanks nunca poderia ser um espadachim melhor. Por conta da jornada do Zoro e a sua promessa. Todos nós sabemos que Mihawk é o One Piece do Zoro. É o fim do seu jogo. Para conquistar seu sonho de ser o maior espadachim do mundo. Ele precisa vencer Mihawk. Se Shanks fosse mais forte que Mihawk na questão de espadachim. Isto significaria que toda a jornada do Zoro é equivocada. Porque ele estaria perseguindo o homem errado. Ele deveria estar perseguindo Shanks caso isto acontecesse. Então notem todos esses fatos que envolvem Mihawk. Shanks ganhou renome lutando contra Mihawk. O que significa que ele já era poderoso e tinha muito renome naquela época. Ele tem a lâmina negra mais poderosa de todos. Ele espera alguém, um rival que supere o Shanks no quesito de espada. E é confirmado preto no branco que ele é sim um espadachim melhor do que o Ruivo. Ele é mais forte nesse quesito. Mas agora vamos falar um pouquinho de Shanks o Ruivo. As últimas revelações que recebemos na história. Aumentam bastante as chances do Shanks ser mais forte que Mihawk de um modo geral. Na novel do Ace temos um ranking de força física fornecido. Nela é dito que Barba Branca no seu auge era o mais forte. Seguido por Kaido, Big Mom, o velho Barba Branca e por fim Shanks. Lembrando que isto se refere apenas a potência física. Mas o Shanks é colocado como o quarto personagem mais forte nesse quesito. Agora eu acho que as coisas brilham bastante nas conversas de Kaido e Luffy. Principalmente no capítulo 1010. Porque este é um capítulo monumental para a história de One Piece. Onde temos uma virada de chave. Ele literalmente mudou o jogo quando se trata de Haki. E como o percebemos até agora. Nesse capítulo em questão temos a revelação de que você pode revestir o Haki do Conquistador a tal ponto. Que supera até mesmo a aplicação mais avançada de Haki de armamento. Aparentemente é uma técnica que apenas algumas pessoas de primeira linha podem utilizar. Isto também é o que os Imperadores usam para dividir os céus nos seus confrontos. Luffy vs Kaido, Kaido vs Big Mom, Shanks vs Barba Branca. A importância do revestimento do Rei é revelada quando o Luffy conseguiu equiparar a força física de Kaido. A criatura mais forte do mundo usando o seu Haki do Rei para equilibrar as coisas. Ou seja, Shanks também consegue fazer o mesmo. É assim que ele parou Barba Branca lá no seu navio. E o punho de magma de Akainu e Marineford sem sequer tremer o seu braço. É assim que Shanks igualou o seu poder da época que duelava com o Mihawk. Um fato que vale destacar também é o Kaido olhando para o Luffy. E notando que ele está se tornando alguém que pode lutar como um igual contra ele. Kaido vê silhuetas, sombras, Oden, Roger, Barba Branca, Rox, Dizzy Beck, personagens todos mortos. O único pirata que aparece vivo e que pode lutar de igual contra ele é Shanks, o ruivo. Mas uma das coisas interessantes é que nunca obtivemos informações sobre quem venceu esses duelos lendários. Mihawk ou Shanks. Mas podemos especular que eles pelo menos terminaram em empate. Conhecendo o Mihawk, não acho que ele se chamaria de espadachim mais forte se ele perdesse para o Shanks. Ou mesmo que ele estaria esperando um espadachim que supere especificamente o ruivo. E esses duelos terminaram abruptamente quando o Shanks perdeu o seu braço para um rei do mar lá no East Blue. Shanks ficou um pouco mais fraco depois de perder o seu braço. Aparentemente este não é o caso galera. A força do Shanks não diminuiu desde que ele perdeu um braço. Mas algumas coisas certamente mudaram no seu estilo de combate. Porque o Shanks era canhoto. Mas ainda parece que ele perdeu seu braço dominante. O databook vermelho nos confirma que o Shanks já foi tão poderoso quanto o melhor espadachim do mundo no quesito esgrima. Ou seja, eles eram iguais no passado. A razão exata pela qual o Mihawk parou de duelar com o Shanks atualmente é desconhecido. Mas eu acho que é muito seguro assumir que o Mihawk considerou que o Shanks não é mais digno de um duelo. E tudo porque como um espadachim, Shanks não pode mais ir com tudo usando suas habilidades. Um exemplo é quando o Mihawk cortou aquele iceberg gigante Marilford. Ele estava segurando a sua lâmina Yoru com as duas mãos. Imagine que ele perdesse um braço. A potência desse golpe seria a mesma? Certamente não. Então é por isso que o Mihawk não duela mais com o Shanks. É certo afirmar que o Shanks ainda é muito poderoso. Mas para o Mihawk haveria algum orgulho em derrotar um espadachim de um braço só? Não para os olhos do Falcão. E aqui entra alguns pontos curiosos também vindos do capítulo 1023 que nos revela algo bem grandioso. Durante anos houve-se um debate bem acalorado sobre o que define um espadachim puro e o que separa ele de pessoas que usam espadas. E agora sabemos que a afirmação de se você usa uma espada então você é um espadachim é completamente falsa. O capítulo 1023 finalmente resolveu esse debate. E o fato é que existem alguns requisitos para ser um espadachim. Vemos isto com o Zoro lutando contra King. Onde o Zoro reconhece King como alguém que usa uma espada mas não como um espadachim de verdade. Tudo porque o King estava usando os seus punhos, chutes, espinhos, sua fruta para atacar. E isso pode ser estendido a Big Mom, a Roger, a Barba Branca entre outros. E até pode explicar porque Roger ou mesmo Barba Branca não possuem uma lâmina negra. E isto acaba também de nos dar mais validade. A noção de que Shanks não é um espadachim puro atualmente apenas por conta da sua espada nomeada. E ele colidindo com outras pessoas enquanto usa essa espada. Principalmente quando você tem essa resposta de Oda em um SBS. Onde Oda nomeia a espada do Shanks e termina com uma pergunta retórica. Sim, Shanks usa uma espada mas como ele luta? Isso aqui é muito importante galera. Oda está deixando no ar de como Shanks realmente luta. Shanks atualmente luta de outras maneiras diferentes do passado. A história parece apontar que Mihawk era este espadachim de renome mundial. E lá veio o novato de cabelos vermelhos que desafiou Mihawk para várias batalhas. Que nenhum deles acabou saindo por cima. Shanks perdeu o seu braço e Mihawk perdeu o seu interesse. Shanks não é um espadachim tão forte quanto foi naquela época. E é por isso que Mihawk não se interessa mais em duelar com ele. Ambos seguem caminhos separados. Mihawk fica mais forte, recebe uma recompensa de 3.5 bilhões. Shanks também fica mais forte. Mas acaba se desviando do caminho da espada. Porque agora ele tem apenas um braço e todo o seu potencial foi literalmente cortado. Que é de onde eu acredito que surge esse comentário do SBS. Onde Oda nos diz que sim, ele tem uma espada. Mas como ele luta? É aí que entra o incidente de Green Bull. Nunca se viu ninguém usar seu haki do rei a tal ponto. Um espadachim simplesmente cobriria sua lâmina com armamento e conquistador. Como Oden fez contra Kaido. O espadachim nunca faria o almirante engasgar e até perder a sua transformação da fruta. Shanks é conhecido como o assassino do haki de observação. Usando uma habilidade incrível chamada supressão espiritual. Onde ele apaga os seus movimentos. Nós vimos Roger e Barba Branca duelando. E vimos muitos raios negros de haki saindo nessa luta. Mas certamente não vimos nenhum dos dois literalmente incendiar a sua espada. Usando a tonalidade do conquistador. Coisa que o Shanks fez. Então agora entrando em uma análise mais pessoal. O capítulo B58 disse que Mihawk supera Shanks em habilidades com uma espada. Mas se o Oden estivesse tentando dizer que o Mihawk era melhor. Ele apenas diria que Mihawk supera o Shanks. Não haveria necessidade de acrescentar habilidade com a espada especificamente a esta afirmação. Mihawk é sim o maior espadachim do mundo. Não o homem mais forte do mundo. Mihawk disse a Luffy que para ser rei dos piratas. Era muito mais difícil do que ser o espadachim mais forte do mundo. Porque Luffy precisava superar ele. Shanks e Mihawk são praticamente iguais um ao outro. Assim como Roger e Barba Branca. E eu acho que esta é uma comparação muito boa para tentar resolver essa questão. O Barba Branca era o homem mais forte do mundo. Mihawk é o espadachim mais forte do mundo. Mas curiosamente ambas as recompensas dos dois são mais baixas por cerca de 500 milhões do que Roger e Shanks. Provavelmente galera nunca teremos uma resposta definitiva de quem é mais forte. Oda adora a ambiguidade por trás da força de personagens. Porque permite que ele consiga expandir mais essas lendas. Eu pessoalmente acredito que eles estão essencialmente em pé de igualdade. E que o estilo de luta de Shanks provavelmente vai muito além de ser pura esgrima. Mas também não acho que isso realmente venha a importar. Não há realmente nenhuma razão dentro da história para saber quem é mais forte entre Shanks e Mihawk. Porque como você sabe, essa é a magia da ambiguidade. E é isso meus amigos, então agora pergunto novamente para você quem é o mais forte. Tenho certeza que você deve escolher o seu favorito, mas você fica com aquela pulguinha atrás. Tem umas coisas, é igual o Roger. Quem é o mais forte, Roger ou Barba Branca? Ah, eu escolho o meu favorito. É, mas o outro aqui era meio bruto, né? Oda vai sempre deixar esses mistérios, não é? Porque são os que criam as lendas. Que criam esses debates. Eu gosto bastante do Shanks, você sabe o meu personagem favorito. Mas é inegável que o Mihawk acabou de ganhar um destaque muito maior. E tudo indica que o Shanks lutava de igual contra o Mihawk. Mas agora as coisas mudaram. Agora é um haki do rei que nunca vimos acontecer na série. Então, quem é mais poderoso? Deixou nos comentários? Escreve aí para a gente ver o que você acha. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui! Legenda Adriana Zanotto